Ó Jorge Canané aqui, ó, que eu falei, que era um cachaceiro, pé de cana, hoje é um homem de Deus, e também uma pessoa respeitada em João Pessoa, ele tá sendo o provedor da abertura da igreja lá em João Pessoa, é candidato também e é membro, ei, quando eu conheci ele, eu conheci ele dentro do gabinete lá no Rio de Janeiro do Prefeito, fui orar pelo Prefeito, e aí eu, tá pensando que como eu pulo o sapateio aqui e não fui lá? Não foi, Jorge? Foi isso, eu queria fazer oração por mim, eu não queria oração, aí o senhor foi, pediu, pegou a chave do gabinete do lado, eu fui pra lá, eu doente, magro, debilitado, com depressão. Falei, Prefeito, com licença, eu tenho uma revelação pra entregar, eu tô no seu gabinete, com licença, o Austin Reis, aí do Rio de Janeiro, do Rio de Caxias, saí marchando, o sapato se ia dentro da Prefeitura, entreguei esse homem numa sala, Deus me deu uma revelação, me deu o nome da pessoa, me deu o sapato, me deu tudo. Mentira ou é verdade, Jorge? Foi verdade, acordo com o sapato, o nome da pessoa, aí quando o senhor foi oração de Manassés em mim, Manassés, aí o senhor falou assim, ó, o mal saiu agora, o vulto está aqui agora preto e você tá liberto agora. Eu saí de lá, já leve, no outro dia acordei melhor. Alguém acha que eu peço mil reais de oferta é muito, quando ele não tinha Jesus, ele gastava vinte e cinco mil reais numa noite, numa noite, ó. Eu gastava, terrível, era. Na bagunça, na bebida, na droga? De quinta a domingo e a segunda-feira era isso aí mesmo. Vinte e cinco mil reais? Vinte e vinte e cinco, trinta. Tem preço que paga o que Deus fez na sua vida? Não, hoje eu não tenho mais depressão, eu não tenho sistema de pânico, eu não tenho angústia, eu não sou mais viciado em nada, em remédio, em droga, em álcool, em nada, meu filho hoje quer me ver. Ele não falava com o filho, sabe o que ele andava antes? Oscar Maroni, aquele da boate pesada aqui. Ele agora foi lá e pregou Jesus para Oscar Maroni, não gostou muito não, mas ele pregou. Eu só ouvi o áudio. E ele entra na Assembleia Legislativa, já foi deputado, tá voltando agora, é pré-candidato lá no estado de Paraíba, João Bessoa, e ele não tem vergonha de pregar, e ele é meu filho na fé, ele não tem vergonha. Eu sou doido assim porque eu sou filho na fé do apóstolo aqui no Orduque. Eu batizei na Semana Santa, passei mal, não fui lá. Que luta que foi? Passei mal, mas... Fala pra eles os tamboreitos, a macumba que tu andava. Eu raspei, eu fiz o santo lá na Bahia, entendeu? Eu me entreguei para os demônios, vivia deprimido, angustiado. Hoje está liberto? Hoje eu estou liberto, passei o domingo aqui em São Paulo, estou aqui na igreja, a hora eu estava nas boate por aí bebendo, estou bem. A minha empresa é mineradora, o senhor está acompanhando o processo lá em Brasília, a outra lá naquele imóvel de Botafogo do Rio lá, tomei posse, né? Glória a Deus, hein? É, de Botafogo, uns terrenos meus que estavam bloqueados, estão saindo, outras coisas mais aí que estão acontecendo. Estou feliz. Estou feliz, meu filho. Muda minha vida. É na Paraíba, depois tu mostra as fotos para o pessoal ver, que ele está construindo a igreja. Ei, você crê em profecia? Levante a mão. O seu dízimo, a sua oferta, vai abrir igreja. Ele está abrindo o salão, está botando ar-condicionado, está construindo um altar. O que tem de gente que chora para ter a igreja, fala, raba a igreja, mas não tem dinheiro. Agora, graças a Deus aí. Olha lá, olha lá. E o menino só está jejuando para querer ir para lá. Seu sem vergonha, não me deixe, não. Estou brincando, tem que ir mesmo, tem que fazer a obra. Olha lá, espera aí, volta aqui, volta lá, volta lá. Pode mostrar? Olha lá, aqui. Eu vou sacar a câmera aqui, olha. Eu creio que cada um aqui vai ter uma bênção para contar, em nome de Jesus. Eu quero mostrar o sancionamento. Tem até carro para parar na porta. Porta automática? A porta? Automática. Monta para cá um pouquinho. Vim o sancionamento. Aí, aí. A frente da igreja, olha. Aqui é perto de onde? Da caixa econômica. Da caixa econômica. Da caixa econômica, hoje americana. E o 15º batalhão aqui do lado. Agora vai passando para lá. Aí vai fazer o letreiro. Coloquei a americana, tirou a placa. Agora vai. Agora volta. Ponta de homem na porta. Na porta. Olha, olha, olha. Eu não botei um real de foco aqui. Até que ele está endividado na TV televisão. É o dizimista, é o abençoado da casa de Deus. Não, volta devagar que eu estou emocionado aqui. Olha lá. Em breve. Igreja, plenitude, trono de Deus no estado da Paraíba. Eu era tão carente. Um farrapo de gente. Aprendi a usar. Aprendi a usar a minha fé. Hoje eu ando na frente. E vai ter ar-condicionado. Ar-condicionado. Já está estalando ar-condicionado. Já? Está estalando ar-condicionado. Esse mineiro está jejuando mesmo. Ele fez um voto que ele quer para Paraíba mesmo. Você vai então.